Obrigado. 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 Alguns dos stakeholders, como o principal, o management committee chair, e o engineer da National Restructuring Authority de Nepal. E, você sabe, nós quase completamos a construção de mais de 70%. E, também, nós já completamos a construção de 60%. E, depois que nós completamos a construção, então, nós vamos, você sabe, set up a computador, a library, a science lab, e a classroom as well. E, por isso, nós já fizemos um avançamento para a science lab, a library, e outros estubs. Esse é o cinco-rooms de construção de construção. Nós construímos três e dois. E, parece que nós construímos muito bem, e, em uma forma de cobrir a estrutura, e, você sabe, usamos a estrutura de construção. Esse é o desfileiro de construção que nós construímos, e a wall é a 18ª, e, nós temos a 4ª, então, a estrutura de 4ª, e, ela vai durar mais de 30 anos, e, nós construímos muito forte, seguindo o Code de NEPA. Meu nome é Deepa Sostoy. Eu sou da NEPA. E eu sou um engenheiro civil. Quando examinando a escuridão, eu encontrei que esse escuridão foi construído com a NEPA, que foi solicitado pelo NEPA. E eu encontrei que esse escuridão é forte e pode resistir um grande atuquecimento. Esse é o escuridão de NEPA. Namastê! Meu nome é Tananjay Timalcena. Eu sou a principal de essa escuridão. A escuridão que foi construído pelo Joteri Clube de NEPA está indo bem, apesar da Friandam. nós achamos o progresso satisfatório e nós desejamos que a construção terminamos. e eu estou no caminho. Nós estamos no Brasil, porque, estamos no Brasil, e eu posso não fazer isso. Saudita, e é uma coisa mais rápida. O que é isso? o time para monitorização. Nós estamos satisfei com o programa. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso.